Sou caipira, pira, glória nossa, Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e foda, dentro da minha vida Sou caipira, pira, glória nossa, Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e foda, dentro da minha vida Me disseram, porém, que viesse aqui Travesse e colorese as nossas aventuras Como eu não sei quem está, só queria mostrar Meu olhar, meu olhar, meu olhar Sou caipira, pira, glória nossa, Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e foda, dentro da minha vida Sou caipira, pira, glória nossa, Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e foda, dentro da minha vida Sou caipira Aplausos 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 Aplausos